Temos aí agora um circuito série, certo? Um circuito série formado por lâmpada L1, L2, L3. Então vamos fazer a numeração delas aqui para ficar mais interessante. Então temos aqui a lâmpada L1, a lâmpada L2 e a lâmpada L3. Vejam que esse circuito, certo? Vamos mostrar aqui a vocês rapidamente. Atenção aqui, temos a tensão aqui fase neutro, certo? A fase vem aqui para o disjuntor, vai para o interruptor. Do interruptor, sempre é interessante entrar aqui no meio, olha o fio da fase, entra no meio. Da extrema, que é o retorno, vai para a lâmpada L1, recebe a tensão, passa por ela, tem que passar por ela para alimentar a lâmpada L2. Passa por L2 para chegar em L3 e retorna aqui pelo neutro. Então, se a gente está, estamos desejando verificar a resistência desse circuito, certo? Então nós temos que medir com o multímetro. Vamos fazer isso, certo? Vamos colocar aqui o multímetro, vou acionar aqui, olha. Vou colocar ele aqui na, numa escala, numa escala aqui de 2K, na escala de 2K, para a gente ver qual é a resistência desse circuito, resistência total, né? Então eu vou pegar o fio aqui, olha, de entrada, os dois fios, fase neutro, dele, fase neutro. Vou colocar aqui as ponteiras, qualquer uma das duas, não tem problema. E vamos medir qual é a resistência total desse circuito. Vamos acionar aqui, olha, 1059, certo? 1059 é a resistência total desse circuito formado pela lâmpada L1, L2 e L3. Correto? E se alguma dela queimar ou soltar algum fio, veja o que vai acontecer. Vou tirar. Quando a gente tira ela daqui, ó, tirei ela do circuito, vou tirar ela do circuito, ó. Tirei ela do circuito. O que é que vai indicar? Vai indicar aqui, olha, circuito aberto, circuito infinito. Ou seja, não vai dar passagem de energia elétrica para as outras. Então ela não poderia funcionar, correto? Então aqui, olha, eu vou deixar aqui assim preso para a gente ver. E está indicando o que? Infinito, correto pessoal? Vou botar a lâmpada de volta. Vou colocar a lâmpada de volta, olha. Coloquei a lâmpada de volta e indicou a resistência 1093, né? 1092. Veja, eu vou desligar aqui o interruptor. Circuito aberto, é isso, ó. Circuito aberto. Agora, acionando, isso se chama circuito fechado. Dá condição de passar corrente elétrica. Correto, pessoal? Então, o circuito aberto indica o que? Como se fosse aqui uma resistência tão alta, infinita, que ele não tem condição de funcionar. Certo? Ó, ó. Amém.